E aí, meu povo lindo! Vamos ao spoiler da nossa rotina dessa quarta-feira? As tarefas principais aqui hoje foi lavar os sacolos de mercado e os sapatos, hein? E aquela laranja geladinha pra comer com comida acompanhada daquela salada de repolho, jogada no azeite com vinagre de maçã, temos? É lógico que temos! E esse cafezinho faceiro, coado no coador de pano, o que será que vai acompanhar ele no café da tarde, hein? Será que é aquele bolo feito de farinha de trigo integral bem caprichado? É claro que é! E além das tarefas de comer aquela comidinha gostosa na hora do almoço, tomar aquele café, nós iremos também alimentar a nossa alma. Começaremos hoje a estudar a respeito da visão que João teve a respeito dos mártires na glória. E não se esqueçam, diariamente a partir das 21 horas, teremos vlog novo no canal Andréia e Andréia na Real. Bora pro vlog! Olá, meu povo mais lindo e abençoado! Que maravilha ter vocês aqui! Vocês estão bem? Esperamos em Papai do Céu que sejam todos em paz, com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a esse vídeo! Você chegou no canal Andréia e Andréia na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. E o vídeo de hoje é mais um vlog no qual vocês irão acompanhar a nossa rotina de quarta-feira. Acordamos bem cedo e já estamos aqui preparados pra vlogar pra vocês. E vocês vão acompanhando as coisas conforme forem acontecendo. E a narrativa nós encerramos ontem a respeito dos 144 mil selados e, em especial, a tribo de Dan. Conseguimos entender, finalmente, o motivo pelo qual a tribo de Dan não foi incluída no grupo dos 144 mil selados pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos abordar o assunto sobre a visão dos mártires na glória. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por ter chegado nesse vlog. Pros nossos inscritos, aquele abraço de gratidão pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa casa! Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele gostei de presente pra gente. e de se inscrever no canal, porque essas duas atitudes são de extrema importância pro nosso fortalecimento aqui na plataforma. Então, sem mais delongas, bora pro vlog! E que Papai do Céu abençoe a todos! Começando a narrativa a respeito da visão dos mártires na glória. Lá em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao 17, diz assim, Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence à salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe, Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Os fatos do sexto selo continuam a se desenvolver, só que desta vez a visão do apóstolo passa exclusivamente para o céu, onde ele vê a grande tribulação que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Diante disso, podemos resumir a abertura do sexto selo em três visões. Primeira, catástrofes cósmicas, as quais enchem os homens de perplexidade, medo e terror. O sol fica negro como saco de crina, a lua como sangue e a terra é abalada por um enorme terremoto. Segunda, em meio a esse juízo é incluída uma pausa por causa dos 144 mil de Israel que ainda devem ser selados. Terceira, a grande multidão vestida de branco e com palmas nas mãos. A primeira visão se refere ao acontecimento no nosso sistema solar, tendo a terra como palco das maiores catástrofes, envolvendo a vida do planeta. A segunda, ainda na terra, refere-se à selagem dos 144 mil dos filhos de Israel, que se converterão ao Senhor Jesus durante a grande tribulação. Já a terceira visão passa para o céu, onde encontramos a grande multidão que ninguém podia contar. Mesmo assim, o conteúdo dessa terceira visão faz parte das duas primeiras, pois o grande e terrível dia do Senhor não pode ser compreendido como as 24 horas que compõem um dia comum. Os juízos de todos os selos fazem parte deste grande e terrível dia do Senhor, mas cada um dos seus acontecimentos pode representar um período de meses e até anos. Esses mártires que vieram da grande tribulação não têm nada a ver com a igreja arrebatada. Esta, como já vimos, está representada pelos 24 anciãos, coroados, assentados no trono naturalmente, reinando com o Senhor Jesus. Esses mártires não estão assentados, mas de pé. Levam palmas nas mãos e não têm coroas nem tronos. A igreja aparece no seu lugar celestial, antes da abertura do primeiro selo, mas os mártires só aparecem diante do trono no momento em que o juízo na terra é realizado no sexto selo. A igreja glorificada já estava no céu antes que soasse a hora da aprovação. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A igreja do Senhor Jesus é chamada de reino e sacerdote. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, versículo 10. Mas os mártires da grande tribulação são chamados servos. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Apocalipse 7, versículo 15. A primeira vista pode parecer que esta grande multidão de mártires foi salva em meio aos acontecimentos catastróficos do sexto selo. Mas não. Um dos anciãos respondeu a sua própria pergunta dizendo São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Apocalipse 7, 14. Essa grande multidão é representada depois que já passou toda a grande tribulação. Naturalmente, essa visão é antecipada. Na verdade, é uma visão final de todos aqueles que enfrentaram a besta, o anticristo, ao longo da tribulação. São aqueles que foram convertidos, permaneceram fiéis ao Senhor Jesus e guardaram a fé cristã depois que se abriram todos os selos. Tocaram-se todas as trombetas e se derramaram todas as taças da cólera. E por isso tiveram de pagar com a própria vida. É claro que o martírio dessa grande tribulação é algo inimaginável, porque inimaginável também será o período da grande tribulação. Daniel viu este dia e disse Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12, 1. O Senhor Jesus, referindo-se também a esse tempo, disse Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e nem haverá jamais. Mateus 24, 21 Mas justamente durante esta tribulação mais cruel, mais terrível e sem igual surge um número incrivelmente grande que não se pode sequer contar de todas as nações, tribos, povos e línguas de pessoas que sobrepujaram todas as tribulações e que venceram para a glória do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus amores, finalizamos aqui o assunto a respeito da visão dos mártires na glória e a partir do próximo vlog vamos estudar a respeito da grande tribulação. Vou dar continuidade aqui às minhas tarefas. Muito obrigada por ainda estarem aqui conosco e não se esqueçam de deixar aquele gostei e de se inscrever no canal. Estou aqui preparando um bolo integral para o café da tarde. Estou aqui para o café da tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí pessoal, beleza? Boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei a hora que você vai estar olhando esse vídeo. Assistindo esse vídeo. Agora chegou a hora boa do almoço. E a gente vai almoçar. Antes disso, a gente vai fazer uma oração. Para que Deus venha abençoar a nossa mesa. E a mesa de vocês também. Vamos lá? É isso aí, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia. E também, meu Pai, por esse alimento. Que a cada dia o Senhor venha multiplicar na nossa mesa. E também na mesa dessa pessoa que estivesse assistindo esse vídeo. Pois eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É isso aí, meu povo lindo. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado conosco esse vlog todinho. Que Papai do Céu te abençoe, ajudando muita paz. Muita saúde física, mental e espiritual a você. E a todos da sua família. Deixou aquele gostei de presente pra gente? Se inscreveu no canal? Muito obrigada. Fiquem todos com ele, abraçados e protegidos. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Se cuidem. Amamos vocês. Tchau.